Atenção, partida para o último par do programa. Rolex lá por dentro vai para a dianteira, enquanto isso o Puruí ganha terreno também pelo lado de fora e já vai buscar também as primeiras colocações, assim os competidores já cruzam a seta dos 800 mercenais com o mensageiro Garufa ganhando terreno e depois aparece pelo lado de fora aqui o Dango jogou juntamente com o número 13 que é o Kenry, a seguir vai o Kassanik, cruzaram a seta dos 600 mercenais e Bizão Legal foi para a dianteira, vai tirando vantagem, Rolex briga, Patos melhora por fora Kenry também ganha terreno e Dango também avança pelo lado de fora, cruzaram os 300 mercenais dos de fora, dominaram a carreira, Kenry veio para a dianteira, tira vantagem, um corpo e meio, dois Patos avança, Rolex melhora, Rolex tomou a segunda, Kenry, Rolex, Patos, Kenry, Rolex, Patos Kenry, Rolex, Patos, a briga é pelo quarto lugar, cruza na faixa final, um colosso em quarto foi esse o resultado do último palio